O Beato, você se lembra de uma coisa aqui antiga do Coque? Que eu se lembro? De Fernandinho, da ponte de Fernandinho, dali... Andei muito por ali. Era uma ponte também ou era um ponte de Fernandinho? Era uma ponte. Tem até a ponte... Mas qual era a ponte com... Não tinha a ponte por cima que o trem passava, aí tinha uma pontezinha assim, por baixo, que a gente descia e ia andando, caminhando, até chegar no outro lado.